E essa é a décima primeira batalha de armação aqui no calçadão. Então, eu vou falar uma parada, você não vai ter mudança se sua mente foi fechada. Então, abra e tenta compreender o mundo que é mais que essa, sua vida aí é muito mais profundo, irmão. Então, siga aí na sua caminhada, sempre tendo consciência do que cê faz nas paradas, é, e sempre segue evoluindo. Cê tá ligado, mano, deixa o rap que ele vai fluindo, e eu sempre me perco aqui. Mas cê tá ligado, o coração vem aqui fazer o free, isso que é o que importa. Então, maluco, o rap é o nosso coração, e blá, abre as portas. O que massa que ninguém se aperrou na chuva, pô, a chuva não vai matar ninguém, mano. Quem vai matar é o Céu depois de fora aqui, ó. É isso aí, eu já vim morrar o nosso lado. É isso aí, ó, olha, já tá parando, mano, bora chegar aí perto. Ó, vamos fazer a votação do bagulho aqui, ó. É isso aí, a galera toda bem bonita na panoramação, o Bradesco com a primeira batalha. Quem achou que foi mais do que Iza, muito barulho. De novo. Mano SB. Mano Queiza. Acho que o Queiza levou primeiro. Aí, eu vou pedir de novo aí, muito zinato, galera. Bora prestar atenção na batalha, medalhinho, já te falei, que vai quebrar tudo, mano. Cuidado, velho. Aí, ó, votação, galera. Quem achou que foi mais do que Iza, muito barulho. Quem achou que foi mais do que Iza, muito barulho. Ah, velho.